Eu não me preocupo nem um pouco de como eu devo me vestir, eu não uso um biquíni desse tamaninho, mas desse tamaninho, cada vez eu diminuo mais. E eles fizeram parte de nossa história e partiram em 2023. Seja na música, na TV, no cinema, eles vão deixar saudades. Esse vídeo é uma homenagem a quem fez parte de nossa história e da nossa vida, que brilhou. 35 famosos e personalidades que partiram em 2023. Mas não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve agora no canal, aperta no sininho, bloco social com muita saudade. Começando. Ela foi considerada uma das maiores compositoras e cantoras do novo forró. Rita de Cássia partiu aos 49 anos, dia 3 de janeiro, vítima de fribose pulmonar. Já no dia 5 de janeiro, o cinema brasileiro ficou mais triste. O cineasta Chico Liberato, pai da atriz Ingra Liberato, faleceu e deixou saudade aos 87 anos. O pagode também ficou triste quando o Renatinho Boca Louca, cantor, partiu aos 48 anos de idade, vítima de parada cardiorrespiratória. O pagodeiro fez muito sucesso, principalmente nos anos 90. O feeling mesmo, sacou na cara e na coragem, na vontade mesmo, na paixão pelo esporte. Márcio Freire foi um dos maiores surfistas da história do país. Ele morreu vítima de um acidente em Portugal, quando surfava uma onda gigante. Tinha 47 anos. Então, o que você acha, doutor? Eu tenho mostrado uma mudança, não é? Bem, Sarah, aqui é o problema. You're Born sempre foi considerado um mestre quando o assunto era cinema. O ator atuou no filme O Exterminador do Futuro, um grande sucesso dos anos 1980. Faleceu vítima de câncer aos 81 anos de idade. Já ele começou sua carreira cedo, Adam Rich. Adam Rich sempre foi prodígio. Participou da série Oito é Demais, um grande sucesso da TV americana. Faleceu aos 54 anos. Fez a versão americana de Caverna do Dragão. No futebol, Gianluca Viale, um dos maiores jogadores da história da Itália, partiu vítima de câncer no pâncreas, dia 6 de janeiro, aos 58 anos de idade. Um ícone da Sampdoria, da Juventus e do Chelsea, da Inglaterra. Deixou saudade. Cada gol de 190 e outros que fiz de ver na minha carreira, era um momento único. Já Roberto Dinamite deixou saudade. Não só para os vascaínos, mas para toda a torcida do futebol brasileiro. 68 anos, dia 8 de janeiro, vítima de câncer. O ex-jogador sempre será abandonado. Cindy Mendes era atriz e cantora e brilhou por muito tempo na TV e também na música, principalmente paulistana. Faleceu aos 38 anos de idade, vítima de pneumonia. Jeff Beck tinha 78 anos de idade quando faleceu em 10 de janeiro, vítima de meningite. Bom, mas os ouqueiros vão lembrar dele para a eternidade com muito carinho. Já 2023 levou Lisa Marie Presley, a filha de Elvis Presley e ex-esposa de Michael Jackson, aos 54 anos, dia 12 de janeiro, vítima de parada cardiorrespiratória. A música brasileira ficou mais triste dia 13 de janeiro. Carlos Colla, um dos maiores compositores da nossa história, partiu aos 78 anos. O cinema perdeu a atriz mais linda da história. Gina Lollobrigida, tinha 95 anos cheia de simpatia. Partiu dia 16 de janeiro de causas naturais. Um dos maiores nomes da história do rock mundial. David Grosby faleceu aos 81 anos em 18 de janeiro e teve muita lamentação mundo afora. Grande nome. Aqui no Brasil, a gente perdeu Sérgio Abreu, um dos maiores violonistas da nossa música. 74 anos, vítima de problemas pulmonares, dia 19 de janeiro. Quanta saudade. Daí, um dos maiores galãs mirim dos anos 1970 e 80. Lance Carroll, tinha 62 anos de idade, fez a mansão Master e Mulher Maravilha. Ali, um dos maiores galãs mirim dos anos 1970 e 80. A Lisa Lauren foi a primeira vandinha da história da TV e do cinema. Partiu dia 28 de janeiro, vítima de derrame, aos 64 anos de idade. Muita coisa que a gente vê por aí, nasceu com ela. Tinha também Annie Verscheng. Ela que participou de séries super famosas, como The Last of Us e 24 Horas, um sucesso da TV Globo. Faleceu vítima de um câncer super rápido, dia 29 de janeiro, aos 45 anos. Cindy Williams foi uma estrela do cinema e da TV americana. Tinha 75 anos, quando nos deixou dia 30 de janeiro. A atriz fez a conversão, também em Loucas de Verão, e foi indicada ao Oscar, uma grande atriz americana. Ilha São Paulo partiu jovem, 59 anos, dia 31 de janeiro. O ator que fez Irmãos Coragem, era irmão do Irving São Paulo, partiu. Ele brilhou muito na TV brasileira e deixa saudade. Porque a vida é minha. Ninguém paga as minhas contas. Ninguém cuida dos meus problemas. Quando eu deito na cama, ninguém sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo. Como a gente diz que Glória Maria partiu. Pois é. Ela fez parte da minha história e, com certeza, da sua história. Partiu aos 73 anos. Se bem que essa mulher nunca teve idade. Ela é eterna. Ela faleceu vítima de câncer no cérebro, dia 2 de fevereiro. E entra para a história, não só do jornalismo, como a história do nosso país. Quanta saudade. Já em 3 de fevereiro, um dos maiores nomes da moda mundial. O estilista e perfumista Paco Rabanne faleceu aos 88 anos. Com certeza, se você não usou uma peça, algo dele já ouviu falar. Nessa história, bom, uma das maiores atrizes dos Estados Unidos nos anos 1980. Melinda Dillon. Ela fez contatos imediatos de terceiro grau do Steven Spielberg e faleceu aos 83 anos em 3 de fevereiro. Coddy Longo era um astro-team. Muito filme que você com certeza assistiu em Sessão da Tarde, no SBT, Nashville e Cian Size, entre outras séries. Ele faleceu aos 34 anos de idade, vítima do álcool. Um dos maiores compositores da história do cinema, Butch Baccarat, faleceu aos 94 anos de idade, em 8 de fevereiro, e deixou muita saudade entre nós. Foram muitas músicas. Tem também um astro-team, começou super jovem, aos 3 anos nas séries. Nova York contra o crime, Austin Majors, 27 anos, encontrado morto dia 11 de fevereiro. A gente chega também a um dos primeiros apresentadores da TV brasileira, o publicitário Mauro Salles, que apresentou o Câmera Indiscreta, lá nos anos 60, na TV Globo, vítima de complicação neurológica, dia 11 de fevereiro. Quanta saudade. A gente chega a uma das maiores atrizes e sex symbols da história do cinema mundial. Richard Welch, 82 anos, ela ganhou o Oscar e também sempre será lembrada como uma das atrizes mais lindas da história. Um ator e comediante super famoso, brilhou por mais de 30 anos em Lower Norden. Richard Belsen faleceu aos 78 anos de idade, em fevereiro. Em 2023, a gente viu artistas partirem jovens, como Jensen Panettiere, tinha 28 anos, brilhou em The Walking Dead e todo mundo odeia o Cris, vítima de dilatação no coração. Deixe a sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Blog social, tchau, tchau. Quem vai me julgar hoje não vai deitar lá no caixão, no meu lugar. E aí, o que você quer que eu faça? Que eu vou viver segundo a opinião das pessoas? Não tem como. Eu vou vivendo do meu jeito.